Olá gente, tudo bem? Olha só, vocês vão assistir aqui nesse vídeo, ouvir, com a sua própria voz, dele e dele, um próprio ator global, dá uma entrevista na Ana Maria, que não permite que a filha dele assista novelas, sendo que ele mesmo é protagonista, sendo que ele mesmo é ator de novela, mas ele diz que não é de acordo que sua filha assista novelas. Aí eu te pergunto, se o próprio ator diz isso, é porque tem algo de errado, né gente? Não é legal? Aí quer dizer que os teus filhos, os nossos filhos podem. Pensa nisso? Eu esqueci de te perguntar como é que você discutiu esse personagem com as tuas filhas, né? Porque a de 13 anos não entende. Não, nem a de 13 e nem a de 5 também, a gente não, porque a de 5 a gente não deixa ela assistir novela. Ah, é. Bom galera, então, se malvindo Salvador, esse astro ali da novela brasileira, se ele não deixa as filhas dele assistirem a novela que ele faz, ou enfim, as novelas, em termos geral da Globo, né? Não porque a gente tem que deixar nossos filhos, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem de errado, gente. Vamos melhorar nosso conceito aí, vamos rever aí, né? Que merda a gente tá fazendo aí, que ensinamento a gente tá dando pros nossos filhos, né? Que merda a gente tá dando pros nossos filhos, né?